Olá, galera! É mais um vídeo do canal Fogão 21 e hoje vamos falar sobre um acontecimento nessa quarta-feira sobre o Botafogo. Então, vamos lá! A seleção brasileira tinha sido convocada. Entre os goleiros eram Alisson, Ederson e Bento. Após a decisão de Bento contra a partida contra o Fluminense, que ficou no resultado de 2x2, quem vai entrar no lugar de Bento é ele mesmo, o Kasperi, da equipe do Botafogo. O goleiro tem mostrado que é um ótimo goleiro e tem feito um ótimo brasileirão num ótimo ano pelo Botafogo. Então, galera, eu queria parabenizar o Kasperi por essa conquista e estar na seleção. Então, galera, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo. Então, é isso. Se inscreve no canal. Então, falou!